Música Que possivelmente seria um dos esconderijos do Artuzinho Olha aqui, Tenente Nascimento do Canil Tenente, aqui é um local propício para que um assaltante e matador de polícia Como já conhece o Artuzinho, possa se esconder, né? Sim, nós tivemos essas informações, vemos quando entramos aqui, algumas pessoas já se movimentaram aqui por trás Então, quando a gente entrou de uma forma segura, a gente não sabe o local que eles se evadiram A gente estava observando esse buraco aqui, aparente Olha, para ver que é cimento novo Foi entulhado e foi tampado, tanto que tem várias e vários tapetes aqui por cima Então a gente vai continuar as buscas no local, ver se a gente briga alguma coisa Música Estamos acompanhando o Tenente Nascimento do Canil Aqui nós estamos no setor que era do cacique, olha Vamos acompanhar para aqui, que era o setor que era do cacique Vocês podem reparar, hoje a casa está aqui, olha O Tenente está fazendo uma busca em toda essa região Vamos lá vai ele, olha, o pessoal do Canil Aqui está as mics As mics estão ali, olha Viu? E nós vamos entrando aqui Vocês podem ver, olha, o Tenente Está lá dentro, olha Mão na cabeça, o fecho Olha só, olha só, nesse momento, olha Levanta aí, p*** Está vendo? Vai, vai, vai Bota a mão na cabeça, rapaz Olha só Pessoal do Canil Fazendo uma abordagem Nesse momento, olha Lá vem o cachorro agora Pessoal do Canil fazendo uma abordagem Atrás de assaltantes e traficantes aqui nessa região do Tucunduba Música Emaranhado aqui Um labirinto na verdade Pode ver de cima, de baixo Entradas e várias saídas Para o canal Facilita aí a fuga dos Vermelhantes Temos o treinamento constante Para sempre estar preparado Quando surgir algum sinistro O senhor sempre fica atrás, por quê? Eu faço o papel da segurança Sempre vai ao 01 na frente Ao 02 Eu faço a contenção do patrulhamento A gente está fazendo, passando o cão em locais suspeitos O cão está indicando para a gente abater muito residual Resquícios aí de droga Se tiver papelote O cachorro fica agoniado Fica nervoso Sim, o cachorro fica querendo achar Ele está trabalhando lá E fica naquela vontade de achar E a gente está patrulhando aí na área O que a gente consegue aí Com a assistência dos nossos cães Muito obrigado Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL